O que é a Médica? Vera Escoto, 61 anos, é médica há mais de 30. Desde setembro de 2015 exerce funções de chefia na Unidade Local de Saúde do Norte, alentejano, no Departamento de Medicina. Já não tem falta de ar? Não, não. Já está? Perfeito. Aliás, está a respirar já? Fantástico. À maneira, possam? É diretora dos Serviços de Medicina Interna nos hospitais de Alves e Porto Alegre. Parece outro? Muito bem. Estás novo? Todos os dias, logo pela manhã, faz a ronda pelos vários serviços do Hospital de Santa Luzia, onde exerce desde 1998. Para fazer uma punção no bar. Outros autoimunos fazem terapêutica também endovenosa. Também temos duas camas, onde os doentes que estejam a fazer hidratação, onde são oncológicos, que às vezes estão pouco hidratados, e ao invés de ir ao banco, são vistos aqui com muito mais afeto. Ser médica foi sempre o seu desejo. Eu gosto muito da minha profissão. Gosto muito de ser médica. Gosto muito dos doentes, gosto muito da população. A doutora Aida e a doutora Joaquina e a enfermeira Joaquina são do Hospital de Dia. São as duas coordenadoras deste serviço. É o primeiro serviço a nível nacional acreditado pela Direção-Geral de Saúde. Portanto, são duas grandes mulheres. Estive a dar a volta e vi que estava batendo aí, que estava com uma coisa e vim só ver. Ah, sim, que está indo a sair, sair pela zona naso-gástrica. Sim, sim. Saber só porque saber. Temos que continuar a investigar. Está bem? Obrigadinha, Joaquina. Os colegas do trabalho dão opinião sobre a mulher a nível pessoal e profissional. Uma mulher muito lutadora e muito trabalhadora e gostar do trabalho que faça, tanto como mulher e como médica. É uma pessoa que está sempre presente, com muita capacidade de trabalho e de coordenar diversos âmbitos da nossa profissão. Às vezes acho que as causas mexem muito com ela e penso que isso também a move às vezes. E faz correr de um lado para o outro também às vezes. A exigência da profissão custou-lhe muitas horas longe da família. Eu entro aqui de volta das 8h e meia-9h, saio daqui muitas vezes às 6h e 7h da tarde e com a minha filha estava o resto, que era das 6h às 9h da noite. Portanto, o doutor Aida que viu foi a minha primeira interna. Eu estava mais tempo com a doutora Aida do que estava a aprender com a Joana. Os utentos elogiam-lhe a capacidade de trabalho. Uma grande mulher, uma grande de tudo, uma grande doutora, já me salvou muitas vezes. O cargo de chefia que atualmente exerce era ocupado anteriormente por um homem. Vera Escoto prova que a mulher alcança igual êxito. Sempre disse que quando fosse grano queria ser com a doutora Marcelana. É assim, eu penso que hoje em dia o homem e a mulher diferem, realmente somos de sexos diferentes, temos sensibilidades diferentes, mas a nível da medicina cada vez até são mais as mulheres que os homens. Duas vezes por semana a médica desloca-se ao Hospital Dr. José Maria Grande em Porto Alegre para exercer o cargo de direção no Serviço de Medicina Interna. A atividade científica ocorre sempre nos dias em que a médica está presente nesta unidade hospitalar. Então, Sara, a apresentação vai ser agora, não é? Vai-se fazer a história clínica hoje, certo? Não, hoje é a apresentação do tema. O experimento em Porto Alegre foi fantástico. Os meus colegas acolheram-me de uma forma espetacular. Toda a gente está a trabalhar com muita intensidade e está a correr bem. Tinha uma senhora que talvez, mas uma hipocalímia grave, vamos ver se é amanhã. Ok. O doente de cada cama, 16. 16. Considero-a uma pessoa honesta, sincera e trabalhadora, isto é verdade. A médica divide-se entre os hospitais de Elvas e Porto Alegre a exigência grande. Nós vamos só dar assim uma vistinha de olhos. Eu a Porto Alegre vou dois dias por semana, como já vos disse, vou à segunda e quarta-feira, tenho o carro do hospital que me leva e que me traz e aqui em Elvas, que é o serviço-mãe, o hospital onde eu fiz todo este meu percurso. É um prazer estar também aqui porque todos os meus colegas me acolhem bem, todos trabalham comigo, o serviço também está a crescer. É um serviço muito dinâmico também e portanto é fácil de gerir assim. Apesar do cargo de chefia, Vera Escoto faz questão de manter a atividade clínica. Gerir dois serviços deste departamento tão grande não dá para ter, para fazer banco de turismo não dá, nem para ter doentes internados, dá para ver pontualmente os doentes, mas consulta tenho, não quero abandonar a clínica e como vos disse, tenho consulta de tiroides. Em tudo o que faz, põe todo o seu empenho e todo o seu profissionalismo. Se um dia estiver doente, ficaria muito descansado se fosse a doutora Vera a tratar-me. Obrigado. Obrigado. Obrigado.